Olá pessoal, acabou de chegar esse hambúrguer, não sei o nome dele, deixa eu ver aqui, é o Multicooker Inox da Filco, ele serve para você fritar ovo, fazer omelete e também pode fazer hambúrguer, aqueles hambúrguer que você põe no sanduíche, entendeu? Eu vou abrir aqui para você ver, acabou de chegar, acabou de chegar, veio tudo embaladinho, isso aqui é uma colherzinha para você tirar, aí ela vem aqui para você proteger, né, o zofor, vem no saquinho, aí tá vendo? Coloca na frente aí da casa para ver melhor, aí você abre aqui, aí, 10 minutos você fazer as coisas, né, Tudo anti-anderente, aqui tem a foto do ovo, né, foto do ovo também para você fazer, tá vendo? E é isso aí, essa resenha, essa hamburgueria aqui, entendeu? Qualquer dia desse a gente vai mostrar, a gente vai fazer um hambúrguer, né, ou fritando o ovo ou fazendo omelete, beleza? Então, fui!